O que vocês lembram disso aqui ó? Olha aí, limãozinho, salamino, botequinho, olha aí Pimentinha tá vindo ali ó, olha o botequeiro ó Pensa no homem matador viu? Matador de raiva Olha aí Aê, o cara tá fazendo branho Gostando do bebê doce, de dar boquete de cores Eu amo